O que é que eu faço pra mudar Porra atrás da esperança Por que você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar E cheio de nós na garganta Pensei em você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz E salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar E salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Pouco a pouco o coração E vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da solidão Salva-me desse frio E não me deixe sozinho mais Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar E salva-me da solidão Salva-me desse frio Salva-me desse frio E não me deixe sozinho mais Vem depressa, vem me salvar Vem depressa, vem me salvar